Olha ela chegando aí, gurizada. A graça de Deus acabamos de chegar aqui, ó, com toda a energia, graças a Deus, tá tudo bem, tá? O pessoal daqui do Rio Grande do Sul tá agradecendo, agradecendo todo o pessoal de Caratinga e toda a região aí do estado de Minas aí, tá bom? E foi com o sentimento de felicidade e gratidão que os irmãos gaúchos receberam a primeira carreta da Solidariedade que saiu de Caratinga na noite de quinta-feira, tendo por destino Rio Grande do Sul. A carreta chegou ao solo gaúcho na manhã de domingo, 12 de maio. E aos poucos, o trabalho de formiguinha foi sendo feito e a carreta começou a ser descarregada. Muita água, roupa, cesta básica, entre outros produtos foram destinados às pessoas afetadas pela tragédia do Rio Grande do Sul. Aos poucos, o local destinado para receber os donativos foi ficando cheio. Aqui, ó, o que nós trouxemos, tá aqui, pessoal tudo solidário aqui. Então, aqui, ó, reunido aqui. Daqui a pouco vamos começar a separação já, tá? Ainda não terminou de descarregar, estão descarregando ainda. Estão descarregando, tá tudo aqui, ó. Isso aqui é a água. União fazendo a força, solidariedade fazendo a diferença. Junto aos donativos, população de Caratinga e região enviou também amor, carinho, união e oração. Um agradecimento muito e especial por parte daqueles que tanto precisam da nossa ajuda. A gratidão do povo gaúcho frente à união do povo mineiro. Ó, irmão, a paz de Deus aí. E vamos começar aqui, ó. Tá aqui, ó. Pessoal de Caratinga, um abraço a todos aí do pessoal do Rio Grande do Sul aqui, ó. Sem palavras aí, isso aí é pra nós se aproximar mais de Deus. Nós estamos firmes aqui com a igreja há muitos anos. E nós estamos se aproximando cada dia mais de Deus. Então nós passamos essa mensagem pra todos vocês aí. Se aproximem mais de Deus, façam igual esses irmãos que doaram aí, ó. Estão fazendo a diferença pra muitas famílias aqui. Deus abençoe a todos vocês aí. Agradecer ao povo, aos irmãos, a todas as cidades de Caratinga, Minas Gerais, por essa carga, por essa ajuda ao povo do Rio Grande do Sul. Nosso muito obrigado a todos vocês, quando virem, que ajudaram. Nós queremos muito agradecer. Nós temos uma logística aqui. São dezenas de pessoas, dezenas de carros que estão nos distribuindo já imediatamente. Nosso muito obrigado.